Queria dizer que está começando mais um da Kigway Valeu, valeu, obrigado Que isso, que isso pra gente, calma lá Calma lá Muito obrigado aí, muito obrigado É aí, ó, com dois ingressos aqui de show, por Piclana e Tia, tá ligado Mamou, mamarfia, que boladão Só pra garantir, tá ligado, né Tomando aí a atividade, ó Deixando logo bandeiras aqui atrás da minha cama Tá ligado aí, só pra dar aqui a cuidada aí de nós aí Só mantendo a tradição aí, ó Pegar logo minha comida aqui Deixa eu pegar um ketchup aqui também Vou pegar uma homenagem aqui Acho que é isso Olha aí, rapaziada, ó Tem esse... Esse bicho aqui, ó Não tô tentando colocar ele aqui no pau Eu não consigo Não consigo Aqui, ó Ah, ai Consegui Agora não Dá pra lá, mano Esse bicho Não para de cair Ô, moleque Vou pegar o Bob, hein Vem lá Vem lá Ixi Tudo escurão Deixa eu ver se ativa o flash aqui, ó Se ativa o flash Agora sim, hein Fala aí, Bob Fala aí, Bob Cheguei Cheguei Caraca Aqui é a nova gaiola do bicho, tá ligado? Coladão aí Deixa eu pegar a bolinha dele também Obrigado. DICA CULINÁRIA Amigos, sempre que vocês forem preparar algum suco, por exemplo, aqui nós experimentamos alguns limões aqui, sempre que você for adicionar a água, eu te recomendo a usar uma peneira, para peneirar todas as coisas ruins que tem na água e o seu suco ficar ainda mais saudável. Bom, senhoras e senhores, hoje ensinaremos para vocês como fazer o Hot Dog da Kegelwee, né? Então, primeiramente, você vai cortar os pães. Agora, passar a maionese. Vou passar um pouquinho nesse aqui agora. Pronto, agora você vai checar se a salsicha tá fervendo, ela morreu o barulho. Já deu uma embaçada aqui na cama. Agora nós desligamos o fogo, né? E pegamos uma pinça. Essa daqui deve servir. Agora a gente pega a salsicha. E aí, vamos fazer os acompanhamentos, tá? Nós temos aqui, a salsicha tá fervendo, né? E aí, agora a gente vai fazer os acompanhamentos, tá? Nós temos aqui, a salsicha tá fervendo, né? A salsicha tá fervendo, né? Que é a fervendo, né? A gente tem a maionese do... Can't touch this Hammer, né? E... Pô, as duas que eu vou acompanhar mesmo, né? Você fecha Fecha o sospão, né? Eu recomendo vinho tinto suave, né? Pra acompanhar A gente vai ficando por aqui, né? Mas... Até a próxima E o nosso programa de culinária Espero que vocês tenham gostado Dessa receita aí E até a próxima